Estamos na Semana Nacional do Doador de Sangue, por isso o Emoal está distribuindo brindes para quem participar da campanha. Ao vivo, Bruno Protagio está na sede do Emoal e vai contar tudo pra gente, todos os detalhes. Fala, Prota, é com você. Olha, Tiago, já é movimentada aqui a sede do Emoal no bairro do Trapiche. E como você disse, a gente está na Semana Nacional de Doação de Sangue, tem uma campanha especial do Emoal nessa semana diferente. Só que mesmo assim, o estoque não está muito bom, não. Segue abaixo da metade, na verdade, abaixo da metade do ideal. A gente vai conversar agora com a Cíntia Ranieri, que é assistente social aqui do Emoal. Cíntia, bom dia. Como é que está o estoque hoje? Bom dia, realmente nós estamos com o estoque crítico. Iniciamos nessa segunda-feira a Campanha Nacional do Doador de Sangue. E a campanha, ela quer homenagear e alusar ao Dia Nacional do Doador de Sangue, que será nessa quinta-feira, dia 25. Com isso, nós gostaríamos de convidar todos os doadores. E os doadores que comparecerem aos hemocentros Maceió e Arapiraca irão ganhar as quizzes personalizadas como forma de agradecimento pelo ato altruísta de querer salvar vidas. E nós estamos, devido ao estoque crítico, nós estamos com um estoque estratégico para garantir a demanda transfusional no final do ano, nos festejos de final de ano. Essa campanha já pensa e se antecipa em relação ao final de ano mesmo, né? Porque normalmente há um aumento da demanda nesse período festivo. Isso, exatamente. A demanda aumenta muito devido a acidentes. E aí, com isso, nós criamos essa estratégia para convidar os doadores para abastecer o estoque. Um dos brindes é o que você está segurando, né, Cintia? Seguiramente, é a squeeze personalizada. E aí, o pessoal que vier doar até sábado pode sair daqui com esse squeeze para a gente explicar para as pessoas que estão nos acompanhando quais são os critérios para doação de sangue. Então, vocês que são, tem entre 50 quilos, que tem entre 16 a 60 anos, os adolescentes de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados do responsável legal, com documento original que comprove o grau de parentesco, precisa também estar bem alimentado. Se tiver tossindo, corizando, garganta inflamada, precisa se recuperar primeiro para vir doar, certo? E quem tem tatuagem ou piercing precisa ter há mais de 12 meses. Quem gosta de beber bebidas alcoólicas precisa ter um intervalo de 12 horas, um cigarro de 2 horas. E as vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen, tem um intervalo de 7 dias e a Coronavac, um intervalo de 2 dias. Nós convidamos a todos vocês, doadores, para virem nos ajudar a salvar vidas. Vocês são heróis da vida. Muito obrigado, viu, Cintia, pelas informações. É importante ressaltar isso, que a doação salva vidas, né, Tiago? Então, mesmo nessa semana especial, ainda assim o estoque está abaixo do esperado. Então, quanto mais pessoas vierem, mais vidas podem ser salvas, principalmente nesse momento que há uma demanda maior. A gente está chegando numa época de fim de ano com as festividades se aproximando. E aqui, eu já estou observando, inclusive, muitas pessoas vindo doar logo cedo. Isso é muito bom, né, Tiago? Bom dia, amigo, tudo bem? Qual o nome do senhor? Eu me chamo Edinaldo. Edinaldo, é a primeira vez doando ou sempre está por aqui? É a primeira vez. Hoje veio por um motivo especial ou veio já para a primeira vez doar sangue e sempre teve essa vontade? Eu vim hoje para um paciente, porém, já estou aqui decidido que vou ficar sendo doador a partir de agora. Já veio também fazer a sua parte? Isso, com certeza. Importante, né? Porque é uma forma de ajudar a salvar a vida. Com certeza. Hoje você está ajudando o próximo e amanhã pode ser você que está precisando dessa ajuda. Então, salvar a vida, doar sangue é muito importante. Parabéns pela atitude. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Ter dado esse exemplo também, né, Tiago? É um dos exemplos fundamentais. Então, fica também o convite para todo mundo que puder comparecer ao Emoal, tanto aqui em Maceió quanto em Arapiraca, para fazer a sua doação. Volto com você. Pois é, é um simples ato de solidariedade. Manda um abraço para todo mundo aí no Emoal, tá bom?